Eu fui prefeito por duas vezes e eu conheço praticamente o estado do Espírito Santo e Vitória, que é a capital que mais eu gosto de vir todo ano, participar de uma feira, através dele, que ele sempre me apoiou, apoiou sempre a cultura. E eu estou aqui hoje, graças a ele, com o apoio do deputado Lula Cabal, que é do PSV, do nosso partido, né? E eu também tenho uma homenagem também, que eu estou prestando ao grande político e amigo que partiu mais cedo, né, que Deus não tenha, Eduardo Campos. Essa pessoa carismática, essa pessoa amiga, e ele deixou o seu legado, deixou o nosso estado em boas mãos também, através do Paulo Câmara. E ele fez muita coisa pelo nosso estado. E falar de Eduardo Campos, eu acho que o nosso deputado aqui sabe muito bem. Porque Eduardo Campos, ele era uma simplicidade, era uma pessoa que gostava de construir amizades. A simplicidade dele, isso aí ajudou muito a ele ser governador por duas vezes em Pernambuco. Foi deputado federal, foi ministro e estava candidato à presidenta da época. Infelizmente, o destino, né? Eu sei que foi sua vida. Um abraço aí, você também tem os outros livrinhos de quartel também? Esse aqui eu vou dar para o nosso deputado também. Você tem outros livrinhos de quartel? E aqui o senhor Macabal, parece que tem um pouco com ele. Não, legal. Eu gosto desse. Eduardo Santos. Eduardo Santos, é. O livrinho de quartel. Esse aqui é o livrinho de quartel, que fala sobre a tinta dos anos. Tinta dos anos, esse daqui, que diz assim, nunca pensei na velhice, mas a danada chegou. E o seu fantasma me disse que o tempo bom se acabou e o mesmo tempo cisudo me quis despojar de tudo, desmoronando meus planos. Mas, para o maior pesadelo, Jesus pintou meus cabelos com a tinta branca nos anos. O tempo passa veloz, deixando tudo em desgraça. E nós, nem pensando em nós, tão veloz o tempo passa. Eu mesmo em mim só pensei. Depois que velho fiquei, depois de mil desenganos, já não represento nada tendo a cabeça pintada com a tinta branca nos anos. Tudo na vida se acaba, e a mocidade também, e a juventude desaba quando a cada o que se vem. Sinto que a morte me afronta, e a consciência conta o meu tempo entre os humanos, e vejo meus dias cortados com meus cabelos pintados com a tinta branca nos anos. Quem pense em ganar velhice não imagina que velho ficará. Isso é besteira e tolice, pois sem querer ela chegará. Botox tira pé de galinha, lito deixa bem vizinha, se lhe conta o meio dos panos, mas jamais você se esqueça que em cima da sua cabeça vem tinta branca nos anos. Tem muita gente natural, com certa simplicidade, levam a vida normal sem nenhuma maidade. O tempo vai passando, e a velhice chegando, chegando para fulano ou ciclano. O desespero, nem pensar, fica aguardando pintar a tinta branca nos anos. Não vejo nenhum registro que já nasceu com o branco. Se houve privilégios torcendo muito franco, o branco simboliza a paz, e isso já é demais para todos os seres humanos. Não é feio, não atrapalha, ele nada mais não falha, a tinta branca nos anos. Mulheres são mais vaidosas, os homens são um pouquinho, o medo de ficar velho assusta um bocadinho, branco no preto aparece, mas o grisalha nobrece, fala aí o pernambucano, que a vida é muito bela, seja para ele ou para ela, vem tinta branca nos anos. A tinta que o tempo bota sobre a cabeça da gente, é de uma que não desbota e permanece eternamente. Tem gente que compra a tinta, mete na cabeça e pinta, só para nos causar engano. Mas é besteira do povo, que depois sai cabelo novo, com a tinta branca nos anos. Muito bem. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Vou chegar lá e não vou pintar. Tá bom, é isso aí também. Água, nossa riqueza, né? Isso aqui nós estamos passando agora, em todo o Brasil, né? É a questão da água, né? Muita gente estraga e tal, joga fora aquele negócio todo, mas de raro basta. Verdade. Então, tem que ter uma consciência, né? E esse trabalho seria muito bom ele ser ministrado nas escolas, como material paradidático, para que as crianças já comecem logo, né? Aprendendo como... Tema universal. Exatamente. Como economizar água, né? Que diz assim, vai ser muito rápido. Eu vou falar de um assunto para toda a humanidade, porque já está na hora de ter sensibilidade. Muita gente desconhece, não dá o valor que merece, e isso é mesmo verdade. Água que é a nossa riqueza, um líquido precioso, que da terra ela brota, vem para o caminho tortuoso, seja qual for nação, com ou sem população, é de Deus o generoso. Eu duvido aqui na terra quem dá água não bebeu. Se existe, não estou sabendo, só se ainda não nasceu, porque todo ser vivente desse líquido é carente, quem não bebe já morreu. Animais de toda raça e toda plantação precisam mesmo de água, é como a população. Sem ela nós não vivemos, é por isso que queremos que tenham mais atenção. Vemos muito por aí, muita água se estragando, na mangueira, cano estourado e na torneira pingando, mas a mente muito tem consciência de alguém que está faltando. Obrigado. Obrigado.